Olá, começa agora mais um Pauta Gui, que hoje nós vamos falar dessa super estreia do mês de junho, o filme Os Incríveis 2. Sobe a vinheta, Tchão! O filme que estreia neste mês de junho é a continuação do bem-sucedido e adorado Os Incríveis, lançado em 2004, 14 anos atrás, e todo mundo já estava com saudade da família que compõe Os Incríveis. No primeiro filme, a família incrível enfrenta o vilão Síndrome, além de lidar com os seus próprios problemas. Desta vez, além de enfrentar o vilão, a família terá que aprender a lidar com os poderes do jovem Zezé, aquele bebezinho do primeiro filme que descobriu seus poderes recentemente. Com a direção de Brad Bird, Os Incríveis 2 terá Helena, que é a mãe, sobre os holofotes, enquanto Bob, seu marido, assume a casa e cuida dos filhos. Não é desse jeito que se faz os cálculos. Eles querem que a gente faça assim. Desse jeito, eu não sei quem inventou de mudar. Tá, calma, tá tudo bem, pai. Matemática! O segundo filme também aborda uma questão pertinente nos dias de hoje, que é um dos papéis da mulher. É claro que por ser um filme infantil, o assunto não está em evidência, mas o diretor procurou deixar claro a questão e suas intenções ao fazer com que o pai fique em casa cuidando das crianças enquanto a mãe salva o dia. Ele quer falar sobre o lance de heróis. Me ajudem a trazer os super-heróis de volta. Precisamos da mulher elástica. Tchau, amor. Eu cuido das crianças, tranquilo. E não fugindo da área dos favoritos, a cidade da família incrível é Metroville, uma combinação de metrópoles, que é a cidade que o Clark Kent e o Superman se desenvolvem, e Smallville, que é a cidadezinha, aquela cidadezinha que o Clark Kent, o Superman, ele cresce, né? Ele chega já do espaço nessa cidadezinha. Cuidado de tudo. Eu preciso conseguir, pra ela conseguir. E esse foi o Pauta Geek de hoje. Deixe sua sugestão na nossa fanpage TV Onifatea. Seus comentários também por e-mail tvfatea.br. Quem sabe, uma hora, você esteja aqui comigo. Tchau! Eu sou o Escavador! Foi vindo Zezé! Mas eu achei que a gente ia com... Não concluiria sua mãe! Faz o trampolim! Eu vim pra... Super-heróis são ilegais. Queremos lutar contra vilões! A gente vai dar! Isso define quem eu sou. A gente não disse que... O quê? Alguém na TV disse. Tchau!